Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu estou aqui no Açaí, estou com o meu marido e ele está aqui na frente. Eu vim aqui um pouco descabelada, minha gente, inventei de fazer uma trança para fazer umas comprinhas. Compras pequenas mesmo, o que está faltando. Vou mostrar para vocês. Ai, tá tudo que tampa. Menino, é só passar o período dos primeiros dias que o papel baixa de preço para os helicórnio. Eu amo o mesmo. Eu foco. Vamos lá, seus clientes, aproveitar as ofertas que só o Açaí tem para você. Lembrando a você que ainda não tem um cartão para açaí do Açaí da Tacadis. Vai levar? O tradicional, mas porque isso não é integral. Sim, mas... R$ 8,80. É, mas vamos levar desse, né? R$ 8,80, né? A validade, tem que olhar a validade. R$ 4 de agosto. R$ 24. Ai, gente, mostra aqui a mão com nenhum. Gente, esse queijo aqui, ele achou esse queijo aqui no Açaí. E eu tenho uma mente, a gente só come ele, acho que a gente vai enjoar de tanto comer. É no pão, é na tapioca. Mas por enquanto não enjoou. Por enquanto ele não enjoou, pois é. É o que esse, hein? É peru. Ah. Tem peru, certo. Salome italiano. E R$ 100 gramas, R$ 10. Meu Deus, que massa. Ah, as pessoas ficaram olhando, tô batendo palma, amor. E vamos? Foi. Eu fui procurar o que aqui, então é emocionante aí. Tá muito grossa. Vixequinha pra fazer. Senhor. Ui, como é essa da massa? Eu gosto assim, ó. Eu gosto assim, ó. Quem ia. Cadê a mão no chá, hein? Não. A gente não gostar com a grossa, não. Não assa direito, não. Fica frio. Aí eu tô... Essa aqui não tá boa, não? Ainda tá um pouquinho grossa. A gente tá situando as minhas unhas. Eu cortei e tirei o esmalte igual a minhas unhas, tá? Bem mal feito. Aqui não tem, não. Às vezes a gente tem, né? Mas não tem agora. O patinho. Outra filé. Gente, olha o quanto que o frango tá subindo de novo. Dois peitos de frango. 41,70. Agora a gente tem que admitir uma coisa, viu? A mesa do brasileiro vai ficar farta. Porque tá 3 reais um meio quilo de pé. Quem gosta? Tu. Eu não gosto. Quem vai de pé, vai comer só pé. Eu adoro o coração. Tá muito caro. A coxinha da asa, amor. 3,49 reais. Meio quilo. Coxinha da asa. Não gostouzinha, amor. Olha o moído. Praça, a bicoxa tá 14,90. Olha o pé, amor. A promoção, hein? Pegamos um ocião pra fazer a sopa. Uma sopinha gostosa que o senhor sabe fazer. Vou pegar uma costela. Essa coxela é bovina, né? R$ 27,90. R$ 27,90. Faz essa aí, que a senhora tá com ela na mão. É. Vou fazer uma sopinha, né? É, vou fazer uma sopinha, amor. Não gosto tanto, a sopa que faz. E a gente que você nunca mais fez. Foi. Vai pegar? Vai pegar? Vai. E é pra você comprar as coisinhas, né? Da sopa. Só isso aí. Só isso, né? Só. Cenoura tem lá em casa, né? E lá vamos nós de novo aqui no chá. Atenção, com a palavra dojada. Então, com a parede. Essa mulher fala que sobe. Com a palavra dojada. Ah, deixa. Olha, só porque eu quero o chá verde, amor. Não tem nenhum. Chá verde? Não, aqui. Do doutoroto, que é o maratá. Maratá nem tem mais. Não tem nem mais. A gente é uma comprinha besta, né? Como vocês viram. 153 reais. Gente, olha o que o meu marido trouxe. Oxe, é duas? Oxe, três? Não foi isso que você me disse? Oxe, tu comprou. Eita, meu Deus. Minha gente. A panquequeira. Olha, a colher. Que massa, amor. Já é própria pra isso, né? E essa panela. Oxe, são... Ah, não. É papel. Ah, tá. A colher, a panela. E isso aqui, a bistequeira. Gente, e essa panela que eu tava olhando na Amazon. Essa aqui embaixo. E eu queria que só ela ia... E olha que eu nem cozinha, viu? Mas eu queria comprar pra ele. Ele foi e comprou. Ó, eu vou mostrar pra vocês a situação. Da nossa panquequeira, né? Eu vou mostrar a situação pra vocês, viu? Gente, lembra que no último vídeo eu falei que não tinha comprado a pilha ainda pra me pesar? Pronto. O marido trouxe. Pra gente colocar e voltar a se pesar. É engraçado que eu me pesava direto. E justamente agora que eu fui pra academia, faltou pilha. Pensou? Pronto. E agora sim, né? Ele já colocou aqui a pilha na balança. E agora sim, eu vou poder acompanhar o meu peso. Eu não vou me pesar agora porque eu costumo me pesar pela manhã, em jejum. Pra saber quanto é que eu tô direitinho. Então, agora já é de tarde e eu não tenho como fazer esse peso. Eu queria me pesar agora. Mas deixa eu pra pesar amanhã. Olha a situação, gente, da panela. Meu marido foi fazer uma tapioca. Ou foi aquele pão? Foi fazer o ovo. Foi fazer o ovo. Queimou o dedo. Queimou o dedo, minha gente. Porque isso aqui quebrou. E eu fui segurar a panela. Aí foi segurar a panela, né? Aí queimou. Tá bem velha. Já tava pedindo socorro. Faz tempo. Olha, gente, a situação do dedo. Acho que dá pra ver. Dá. Olha. E ele ainda disse, viu? Não jogue que eu vou querer. Não sei pra que que ele vai querer. Tu vai querer pra quê, amor? Pra quando eu for pessoal fazer meus fritos. Olha, tá vendo? Ainda vai ser utilizada, coitada. Lógico. Olha, gente. Mostrar aqui separadinho. A maioria das panelas que a gente tem é uma cor vinho. E ele comprou essa cor aqui. Eu achei até bonita, viu? Olha. Agora sim, ó. A panquequeira nova. E deixa eu mostrar essa aqui melhor. A bistequeira. E é isso mesmo, gente. Aquela empolgação todinha lá no açaí pra comprar a bisteca, quando ele encontrou, foi porque ele já quer inaugurar isso aqui, ó. A panela nova. Por isso a empolgação dele lá, batendo palma em tudo. Ai, meu Deus. E veio essa colher aqui também, ó. Já pra usar mesmo com as panelas, pra não tá arranhando, né? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. E deixa seu like, que isso é muito importante aqui para o nosso crescimento. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho